Sejam bem-vindos ao Moilô Cozinha. Hoje vamos fazer uma crepioca fit. A receita minha, minha é dela, a minha amiga Fê Passos. Vem pra cá! É o que dá pra comer, gente. Que é barato e não engorda. Eu posso mostrar seu Instagram? Mostrar três fotos aqui? Pode. Ah, é na academia, né? Na academia. Você vai assim? Na academia. Eu entro assim, mas eu não saio assim. Mas você nunca infartou nenhum senhor de idade que frequenta o vestido assim, Fê? Olha só se for senhor, porque os novinhos nem olham mais. Não olham mais? Não olham mais, as coisas mudaram, viu? Mas tá tudo bicha, então. Tá diferente, não tá? Ó, não sei se é bicha, não sei o que é, mas a coisa mudou. Bicha, desculpa, não pode falar bicha. São homens que gostam de homens, não lembro disso. É, é uma coisa moderna, né? Não sei o que acontece. Aqui eu acordo assim, não deu o que? Como é que chama seu marido, Tom? George. George? Acorda assim mesmo, João? Uh! Que maravilha. Mal sabe. E aqui, salva-vidas? Aí eu tava meio vibes Pamela Anderson. Pamela Anderson? Quem me pensa? Meia dúzia essa folga na hora aqui, ó. E vamos cozinhar. Mãos à obra, vamos fazer essa crepioca aqui, ó. Como é que você quebra os ovos? Vamos ver que eu aprendi em não ovos. Um jeito mais europeu. Meu jeito brasileiro de quebrar ovo. Ai! Ai! Que bom! Eu acho que o jogo é que eu venha! Ó, intenção. Você tira o excesso. Tá bom só. Vamos lá. Ó, você tá bom, hein? Ó! Quatro ovos, mas eu uso duas gemas e quatro claras. Aqui já foram três gemas, mas como quebrou um ovo aqui, tá meio que meia gema, então tá certinho. Por quê? Porque a gema engorda e a clara não engorda. Basicamente é isso. Não tem jeito, gente. Tem que comer ovo o dia inteiro. Aí o que que eu faço, gente? Tá os ovos aqui, eu coloco, eu pego aqui a tapioca. Não posso pôr pouca, mas também não posso pôr muita. Vai... Faz assim, ó. Ó... Ah, entendi. É? Ó, basicamente aqui deve ter uma xícara. Agora é o momento de colocar um pouquinho de sal. Sal. Aí o que... O segredo da crepioca, gente, tá aqui. Tem que mexer muito bem. Tem que misturar essa massa aqui, ó. Tem que misturar bastante. Porque como tem mais clara que gema, ele fica meio grudento, viu? Mas tem que bater... bater mesmo. Bate com vontade. Bate com vontade. Bate com vontade. Show de preguiça. Deixa pra lá. Bateu, tá vendo? Ela tem que ficar bem líquido pra não ficar... a tapioca não pode ficar em um lado só. Porque senão ela fica uns gominhos e depois, além de ficar... visivelmente ela é feia, na hora de você virar da panela ela vai quebrar inteira. Frigideira, Fê? Frigideira. Grande ou pequena? Pequena. Porque eu gosto dela bem gordinha. Eu achava que mulher gostava sempre de grande. É, mas... então... nem sempre o maior é melhor, meninas. Cês tão me entendendo, né? Gente, pra continuar na parte lights e diets, eu vou colocar óleo de coco. Aí tá vendo que eu coloco, ó, uma colherzinha... pouco. Eu não ponho muito, não. Porque é caro pra caralho? Caro pra cacete, então economiza, tá? Aí mistura aqui... Para tudo aqui! Calma. Você já deu o seu like ou não? Ah, é? Já dá o seu like, já se inscreve e aperta o sino. É? Curte aí, porque gente, isso aqui é utilidade pública, hein? A frigideira tem que tá um pouquinho quente. Aí tem que deixar o fogo baixo, né meninas? Baixo? Ah, mas meu fogo é baixo. Ele é baixo mesmo. Tristeça. Hoje tá baixo aqui, Fê. Hoje tá... Ô, ô, ô... É, não... Ô, ô, ô... Amigo de longa data é isso, gente. Uma desgraça. Fê me conheceu, eu era morena. Aí é a paciência. Se você falar, vai demorar, vou ali atendendo o telefone, vou mandar um zap, vai queimar. Se você ficar aqui, demora pra fazer. A comida é seu menos. Você devia ter um programa seu por mim. É. Eu acho que eu vou deixar ela aqui. Olha... Eu vim fazer aqui uma receita doce. Pioca. Se vocês quiserem, vocês estão nos comentários, volta a Fê. Aí eu vou abrir o coco. Olha a nossa água de coco pra... Eu queria dar cachaça lá no quinto, né? Olha como ele abre o coco, gente. Eu abri com a furadeira, mas eu perdia a furadeira. Eeeeeee! Eeeeeee! Dou uma mexidinha nela assim, ó, pra não queimar. Porque senão queima o fundo e em cima fica assim molhado aqui e lascou. Aí eu queria um pouquinho de orégano. Orégano? Não tem orégano. Pode ser alecrim? Vamos experimentar. Tem que ser bem pouquinho, tá? Se você gostar de queijo, você pode colocar o parmesão. Pode colocar parmesão, pode colocar mussarela, pode colocar vários tipos de queijo. Essa é a hora. Quando ela tá quase ficando já sequinha. É a hora de colocar o queijo. Como a gente tem intolerância a lactose, se botar queijo, os dois vão se cagar. É, é. Mas eu não vou botar queijo porque... Você tem intolerância? Eu não tenho intolerância. Na verdade. Fê, é o seguinte, eu vou precisar da sua ajuda porque eu quero virar isso aqui e não quero quebrar. Se eu... Então, você sabe fazer isso? Claro, é só jogar. Ó, tem uns que grudam no teto. Porra, tem mesmo, hein? Acho que é até uns cheddar, né? Ah, que louco! Gente do céu. Como que você faz essa performance? Você joga pra cima e espera ver o que que dá? É fé, fé. É fé? Um... Dois... 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 Dois! 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 Deu, deu! Ae, galera. Só sujou um pouquinho. Não quebrou. Tá vendo que por mais que tenha caído fora... Cara, em casa eu faço quebra e eu nunca fiz essa performance. É muito loucozinha. É uma das melhores crepeokas que eu já fiz até hoje. Vamos provar pra ver se tá bom. Check, check. Deu uma compara em carro. Olha que bonita, ficou até um... A beleza é muito relativa nessas horas que a gente vê. Vamos lá, a hora da verdade. Tem dois, um, hein? E aí, vê. Não, faz assim, pega mais um pedaço pra tirar a prova. Não, pra mim precisa de um salzinho. Hum, aprovou? Aprovado. Top, gente. Obrigado pela presença, sigam a Fê no Instagram e assistam também o risoto de camarão, que a Fê, acho que é bom. Vale a pena. Então aprenda a fazer com margem. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Tchau.